Música Música What is up mga Kabalooks? Good morning! It's me again, Jonas ng Team Baluga TV. So, ngayon guys, for this vlog, may nag-request galing Pilipinas guys. I-surprise natin ngayon yung kabaluga natin dito, si Jomar. So, ngayon guys, nag-message sa atin yung boyfriend niya. Gusto niyang i-surprise yung boyfriend niya dito. So, kaya, tara guys, samahan niyo ako. Bibili muna tayong cake. Tara! Peace! Shooki is! Shooki is! Shooki is! Shooki is! Eu vou fazer o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. E aí Música 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 ... ... Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.